Pedi pra lua Que levasse a minha amada Trazes sublimes que falassem de amor Pedi ao mar pra trazer ondas de carinho Pedi a Deus para me dar felicidade Pois meu desejo é ser feliz com meu benzinho Por isso eu planto esta mensagem de saudade Vem meu benzinho, vem Assim, assim, assim Vem meu benzinho, vem Vem pra junto de mim Vem meu benzinho, vem, vem, vem Assim, assim, assim Vem meu benzinho, vem, vem, vem Vem pra junto de mim Quis uma carta pra mandar pra minha amada Mas vem o benzinho, vem para longe e carregou No outro dia ela estava desportada Porque a chuva todas as trazes apagou Mas vem o sol iluminando a natureza Depois que eu vi que eu vi que a sua luz me dava abrir Vem o sol iluminando a natureza Vem, vem, vem. Assim, assim, assim. Vem, meu bemzinho. Vem, vem, vem. Vem pra junto de mim. Vem pra junto de mim. Vem pra junto de mim. Vem pra junto de mim.